Acabou! E não tem melhor maneira de encerrar esse mês em que a gente se encontrou todos os dias aqui no canal, se não agradecendo a todos vocês que já me acompanhavam ou que começaram a me acompanhar agora em agosto. Dizem por aí que agosto é um mês que não acaba nunca. E dessa vez eu provei que isso realmente é verdade. Eu pensei que agosto nunca ia acabar porque o trabalho foi muito. Eu adoeci no começo do mês, então eu acabei me atrasando nos vídeos. Mas graças a Deus nenhum vídeo aqui do canal atrasou. Postei todos no dia certo, mais ou menos no horário certo. Alguns atrasaram um pouco, às vezes porque eu precisei sair e o YouTube não conseguiu completar o meu processamento. Outras vezes porque eu realmente demorei muito mais para editar do que eu imaginava. Mas hoje esse desafio está sendo cumprido. Foi um desafio que uma amiga muito querida, a Larissa Maciel, do blog larissimaciel.com me fez. Quando muita gente fez o VEDA e foi muito legal aquele mês, ela propôs que eu fizesse o VEDA em agosto. E eu fiquei pensativa. Primeiro eu pensei que eu não queria fazer. Depois eu pensei que eu queria, mas que ia dar muito trabalho. Então o que eu não ia fazer não. Mas no dia que a gente completou meus inscritos aqui no canal, eu decidi de vez que eu iria fazer, que essa seria a minha comemoração. Então eu estou muito, muito, muito feliz porque ela me fez esse desafio e também porque eu consegui cumpri-lo. Eu espero que vocês tenham gostado desse mês e dos nossos vídeos aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo também. Não é nada fácil pensar em 31 vídeos diferentes para apresentar aqui no canal. Sei que fique chato para vocês, então foi muito difícil. Acho que a parte mais difícil foi escrever no papel quais vídeos eu queria fazer. E agora que acabou, eu preciso fazer alguns agradecimentos porque sem as pessoas que eu vou agradecer, eu realmente não teria conseguido fazer o VEDA. A primeira pessoa que eu quero agradecer, com certeza, é o meu amor e meu cameraman. Para quem não sabe, meu namorado Lucas de vez em quando, quase sempre, me ajuda na produção dos vídeos. Então ele muitas vezes está atrás da câmera. Ele me dirige também. Ele só não me ajuda a editar. De resto, tudo, 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 tudo. Ele me ajuda, ele configura a câmera para mim, ele configura o foco. Então eu preciso agradecê-lo por ter aguentado esse mês junto comigo. Principalmente porque alguns vídeos que eu tinha na cabeça para fazer eram ideias de duas pessoas, não somente de uma. Então eu precisava de alguém me ajudando a filmar atrás das câmeras. Também quero agradecer a Larisse, do blog larissimaciel.com. Vai estar aqui embaixo, vai estar no box de inscrição também. Porque, enfim, né? Foi ela que me deu a ideia. Foi ela que ficou incutindo essa ideia na minha cabeça. Falando, faz o VEDA. Faz o VEDA. Quando chegou as férias de julho, ela falava, e aí, tá gravando para o VEDA? E não, eu não estava gravando. Mas no dia que a gente completou mil inscritos, como eu já falei para vocês, eu comecei a gravar que nem uma louca. Então, por causa dela, vocês tiveram 31 vídeos em 31 dias. E também quero agradecer a Larisse, porque ela comentou em 99% dos meus vídeos. Eu acho que ela não deixou escapar um. Sério mesmo, acho que ela comentou em todos. Se ela não tiver comentado em todos, foram em quase todos. E outra pessoa que esteve aqui muito, muito, muito presente, e me deu uma surpresa maravilhosa, quase no finalzinho do mês, foi a Amanda, do Vitrine Glamour, que eu também preciso agradecer a ela. A Amanda, eu acho que também comentou em quase todos os meus vídeos. Ela é do blog Vitrine de Glamour, eu vou deixar aqui passando também, e vou deixar no box de descrição. E para quem não viu, para quem não me segue na minha fanpage, eu vou deixar o link, vai ficar passando aqui, certo? Para quem não me segue na fanpage, eu postei lá esses dias, acho que sábado, não sei, que a Amanda tinha feito um post no blog dela, indicando cinco canais para as leitoras, e o meu foi um deles. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, super lisonjeada. E é uma sensação, assim, que não tem preço. Ver que outra pessoa aprecia o seu trabalho a ponto de indicá-lo para pessoas que confiam nela, né? Porque leitoras e espectadores de blog, de canal no YouTube, confiam na gente. Então, eu fiquei muito feliz que a Amanda me indicou, e eu quero muito que vocês visitem o blog dela. Outra pessoa que eu preciso agradecer é a minha melhor amiga... E se eu não falar que ela é a minha melhor amiga, ela corta a minha cabeça. Então, eu queria agradecer a minha melhor amiga, Camila. Porque apesar de eu não comentar aqui com tanta frequência, todos os vídeos que ela assiste, ela comenta comigo. Então, a gente faz, tipo, um intensivão de comentários. Parece duas malucas comentando séries. Então, eu preciso agradecer a Camila, porque ela assistiu todos os 31 vídeos. Eu acho que na esperança de que algum dia eu falasse o nome dela. Então, tá aqui, Camila. Estou falando o seu nome. Agora, todas as pessoas sabem que você é a minha melhor amiga. Também quero agradecer a duas amigas de longa data e de longa distância, a Sarah e a Carol, que moram lá no Rio de Janeiro, e sempre estão me acompanhando por aqui também, comentando nos vídeos, me dando sugestões, e me dando muito, muito, muito carinho via internet. Também quero agradecer a três amigas super queridas da faculdade, a Ingrid e a Larissa e a Samile, que sempre, sempre, sempre acompanham meus vídeos. Elas também fazem comentários diretamente pra mim, me dão sugestões e me animam a continuar. Acho que se eu apoio dessas pessoas que eu citei até agora, eu realmente não teria, não teria conseguido cumprir nem metade do VEDA. E por último, mas não menos importante mesmo, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero agradecer a quem já estava comigo antes do VEDA, eu quero agradecer a quem chegou depois que o VEDA começou. Foi mais gente do que eu esperava. Realmente eu tenho ficado muito feliz com a quantidade de carinho que eu tenho recebido através de vocês, tanto pelos comentários, quanto pelas curtidas em vídeo. Às vezes eu vejo que alguém compartilhou o meu vídeo, eu fico super feliz. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós somos em 1323, então eu quero aqui dar 1323. Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada por todas as vezes que me assistiram, muito obrigada por todas as vezes que deram um like no meu vídeo, muito obrigada para todas as vezes que vocês comentaram, e muito obrigada por terem dividido comigo um espacinho no mês de vocês. Eu sei que muita gente fez VEDA, e VEDA é uma coisa muito legal de acompanhar, mas nem sempre a gente pode acompanhar todo mundo. Então, para vocês que me acompanharam, o meu muito obrigada. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, senão começa a chorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse mês e desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui para mim. Não esquece de se inscrever no canal, porque o VEDA acabou. Mas semana que vem a gente volta com dois vídeos na semana, só que agora a minha cabeça simplesmente esgotou de ideia. Então, se você tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma coisa que você queira me falar, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo, cheio, cheio, cheio de carinho, e até a próxima. Tchau!